Terra de rio e de mar que navega dentro da gente, imensidão de pulsações, tanta força e tanto abandono, tanta riqueza e tão poucos donos. Enfim, um grito de liberdade, abrimos as portas do palácio, vidas que importam, a esperança que se renova, o caminho ainda é longo, mas olha o tanto que a gente já andou, a criança está estudando, o menino está viajando, a mulher trabalhando, o homem está plantando, tem comida na mesa, tem dignidade. Não estamos mais sozinhos, sorrimos afinal e estamos aqui para contar essa história. O nosso destino é ser feliz, estamos juntos, somos fortes, temos orgulho de nossa terra. Viva o Maranhão! E vamos a uma grande vitória no Meio a Cinco!